Olá, seja bem-vindo ao canal da RFB Sistemas. Me chamo Rogério Ferreira e sou o fundador da RFB. Estou aqui para convidar você a aprender o sistema microcicloproteus TOTUS12. Mas fique tranquilo que todas as nossas videoaulas serão gratuitas e vai levar apenas 2 minutos. É isso mesmo, toda terça-feira vou postar um vídeo novo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma videoaula e se você tem algum amigo que necessita desse conteúdo para dar aquele up na carreira, compartilhe esse vídeo com ele. A nossa primeira videoaula já está disponível, eu vou deixar um link aqui na tela e na descrição desse vídeo. Espero você lá!